Nesse vídeo eu vou te mostrar como você usar o site Copilot para você, ou Copilote, ou Copiloto como queira. Na tradução o site é Copilot. Vamos ver aqui, olha só. Isso aí. A gente vai utilizar esse site da Microsoft totalmente grátis para gerar imagens. É um dos melhores sites para você gerar imagens com inteligência artificial. E também para você gerar textos, você gerar textos aqui com a inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui para você. Então você vai aqui no seu navegador e aí você digita Copilot Microsoft. Está aqui. Microsoft. E aqui, está aqui o site. É isso aqui. Copilot.microsoft.com. Está aqui. Vamos clicar, vamos entrar aqui. Você vai ter que aceitar os termos da Microsoft. Em seguida você vai entrar na sua conta. Vai aparecer aqui para entrar. Está bom? Se você já tem aí uma conta da Microsoft logada no seu navegador, basta você clicar para poder entrar. Basta você clicar que vai aparecer Entre. Você clica e digita a sua senha. Se você não tem uma conta da Microsoft, você vai criar uma conta da Microsoft. Vai aparecer para você criar. Eu vou até entrar no navegador aqui numa aba anônima. Espera aí. Vai aparecer dessa forma. Entrar. Aí você clica. Entrar com uma conta pessoal. Entrar com uma conta corporativa. Eu vou entrar aqui com uma conta pessoal. E aí vai aparecer aqui para você entrar com a conta. Ou você vai criar uma conta. Se você já tem uma conta, você vai em Próximo. E aí você vai aparecer com o seu e-mail. Você clica em Próximo. Em seguida você digita a sua senha. Entrando aqui no Copilot. Ou eu vou falar Copilot para poder não dar problema aqui na minha pronúncia. Você vai gerar o que você quiser aqui. É muito bacana. Você pode gerar tanto texto quanto você pode gerar imagens. Veja que aqui embaixo aparece. Pergunte-me qualquer coisa. Vamos clicar aqui. Eu vou digitar. Gere uma imagem. Ele já vai completando aqui para você. Está vendo? Até isso ele faz para poder facilitar. Basta você apertar o Tab. Gere uma imagem com o seguinte. Olha lá. Tab. Pronto. Dois pontos. Eu vou colocar um avião. Sobrevoando. Montanhas cobertas de neve. Com resolução em 4K. E agora veja. Eu tenho aqui. Eu posso dar um Enter. Eu posso aqui. Enviar. Gere um. Está aqui. Ele vai tentar entender. Vou tentar criar isso. Vamos aguardar. Ele vai começar a criar a imagem. Vai aparecer. Sua imagem está sendo gerada. Vamos aguardar. Aparece aqui. Esse contador de tempo. E já já. Ele vai gerar essa imagem. Olha só que bacana. Olha como é que as imagens são de alta qualidade. Ele acabou de criar a imagem de um avião sobrevoando. Sobre montanhas cobertas de neve. Muito legal. Veja essa outra imagem aqui. Você pode ir passando as imagens. Ele gerou 4 imagens para mim. Para que eu possa escolher. Posso baixar todas também. Se eu gostei de todas. Aí eu vou escolher. Eu gostei muito dessa. Essa imagem é muito bonita. Então você pode aqui. Compartilhar. Você pode baixar. Então eu vou clicar aqui em baixar. Vai baixar aqui para mim. Vou baixar na pasta de download. Ele vai baixar em jpeg. Eu vou colocar o nome. Eu vou colocar avião. Vou colocar IA. E vou salvar. Pronto. Ele acabou de salvar aqui para mim. Essa imagem. Olha que espetacular. Essa imagem. Agora eu vou abrir aqui para você ver. Olha aí que bacana. Espetacular. Essa imagem que ele criou. Olha que demais. Agora eu quero uma nova imagem. Eu vou fechar aqui. Fechar imagem. E novamente eu vou pedir para ele gerar uma outra imagem. Eu vou colocar aqui. Eu gere. Uma imagem. É só apertar o tab. Com o seguinte prompt. É sempre importante você colocar isso. Para que ele entenda. Porque algumas vezes. Por exemplo. Eu vou colocar. Vou até apagar aqui para mostrar para você. Se eu colocar por exemplo. Imagem de avião. Certo. Eu vou colocar só assim. E você vai ver que ele não está criando. Aí está vendo. Peço desculpas. Mas não tem a capacidade. De gerar imagem diretamente. No entanto. Posso ajudá-lo. Então. Você precisa. Por exemplo. Eu vou colocar. Gere. A imagem de um avião. Então se você fizer isso. Ele pode não compreender. Ele não vai entender. Tá bom. Então você precisa. Aqui eu vou parar de responder. Você precisa fazer com que ele entenda. Então eu sempre coloco. Gere. Uma imagem. Com o seguinte prompt. E eu vou colocar. Uma mulher. Dançando. Na praia. Com roupa. De inverno. Resolução. De 4K. E eu vou agora. Enviar. Ele vai aqui para mim. Vou tentar criar isso. Agora ele está tentando criar. Beleza. Veja. Ele entendeu. Ele está tentando criar. Então você precisa fazer com que ele entenda. Veja que aqui aparece. A sua atividade recente. Aqui do lado. Tudo que você. Tentou pesquisar. Olha só que bacana. Ele acabou de criar aqui para mim. Aparece a imagem. Criada com inteligência artificial. De uma mulher. Dançando na praia. Com roupa de inverno. Muito bacana. E aí eu posso clicar. Para poder baixar. Essa imagem. E você também tem a opção. De criar textos também. Por exemplo. Aqui ó. Veja que eu pedi os benefícios da laranja. Então se esse vídeo foi bacana. Se você gostou. Deixa aí aquele like. E se você não for inscrito por aqui. Convido para que você se inscreva no canal. Até o próximo. E muito obrigado.